Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, tem aí no canal, tá gente? Já tem este trabalho ensinando a fazer este passo a passo super econômico. Você vai gastar aí em torno, olha, com tudo, com laço e tudo, você não vai gastar 10 reais e vai fazer esta peça maravilhosa, tá bom? Pra você poder dar pra quem você ama, vender, né? Você pode vender aí em torno de 40 reais, 45 reais, ele pronto assim, tá bom, gente? Tá bom? Vai até o final do vídeo, veja como foi que eu preparei. Se você, ó, olhar, olha os detalhes, gente, que lindo estes detalhes. Veja como foi feito, tá bom? Gente, beijo pra você que tá chegando aí agora, pra você que já é inscrito, pra você que já comenta, que deixa aí seu carinho pra mim. Obrigada, gente. E vem comigo, surua comigo e um beijo. Então, meninas, como mostrei lá, o anterior, né? Vocês vão precisar, pra fazer aquela barrica linda e decorada, esta aqui, ó, tá vendo? Esta aqui é uma barrica daquela uma que vem com massa corrida. Você tá vendo aqui essa risca? Então, você vai colocar, né? Coloque algo da altura que você quer. Se for da altura desse copo, aí você pega o canetão e vai, ó, riscando pra ficar nessa altura aqui. Olha que você terminar de fazer isso, você vem com a serra. Sabe aquelas serrinhas de corta-ferro, corta-madeira, enfim. Você vem e serra e corta ela. Tendo ela estado serrada e cortada, você dá duas de mão de tinta PVC à base d'água. Pode ser a própria pra artesanato, ou então, aquelas umas que a gente compra em casa de materiais de construção, tá bom? Vou agora ensinar pra vocês a tampa. Meninas, olha, a tampa e esta parte aqui, ó, tá vendo? Aqui no preto, aqui embaixo. Eu utilizo este aqui, ó, tinta Fosca Espray, tá bom? Aí, você pinta, né? Essa daqui eu não passei aqui ainda, mas a outra já está pronta. Só tô explicando pra vocês. Pode pintar por dentro também, tá? Aí, você fura pra poder pôr o puxador. Após tendo feito isso, nós vamos fazer a decoupagem aqui em cima da tampa. Já eu te explico com a tampa dele mesmo. Pra este trabalho, eu utilizei este plástico. Não tem esse plástico que você ocupa pra fazer caminhas de mesa, toalhas de mesa, essas coisas? Então, eu tenho este daqui, né? E eu utilizei ele. Eu cortei para a barriga. Em cima foi quatro quadradinhos desse, né? E dos lados, seis ou sete, uma coisa assim. E como fazer estes quadradinhos? Ó, você vai cortar ele assim. Aqui ele, tá? Ó, tem a outra parte deste daqui em cima, né? Pra altura da minha barriga, tá, gente? Isso vai depender do que você estiver fazendo aí, né? Se você vai utilizar esse mesmo plástico ou um outro, tá bom? Aí, você recorta ele na altura da barriga, que fica mais fácil. Se você quiser colar ele inteiro, creio que também dá. Eu recortei os quadradinhos, tá bom? Pra facilitar o que eu fiz. Olha, eu peguei aqui o guardanapo de papel, né? Este daqui, que é um guardanapo mesmo. Aí, eu já tenho esse daqui e vou fazer aqui. Ó, você pega... Aqui eu peguei e recortei do tamanho. Mas, no seu, você vai recortar do tamanho que você quer também. Umidece a tampa, a borda do copo. Coloca ali, né? Que vai cortar do tamanho. Como aqui, pro meu plástico, ó... Não pode estar molhado dentro do copo. Só a borda. Pra este plástico, vai ser este tamanho, tá? Mas, você recorte o tamanho que você quer, conforme o que você for utilizar. Pra isto, eu ocupei a cola gel pra decoupagem. Né? Utiliza aqui, ó. Espalha bem. Ó. Mas, esta cola, cola plástico, Marta... Meninas, tudo temos que fazer teste. Nesta daqui, eu fiz o teste e deu certo, tá bom? Não vai sair. Apesar que este não é um trabalho, assim, que você vai ficar lavando coisas assim, né? Mas, mesmo assim, ó... Coloquei o plástico, estiquei bem. Este aqui, a gente não molha, porque é guardanapo de papel, né? Então, foi isso que eu fiz em todos os quadradinhos. Após ele estar seco, ó... Bem sequinho. Você vem aqui com a buchinha, né? E o verniz, aqui já tá envernizado. Coloca um pouquinho de verniz aqui em cima e espalha também. Só em cima do papel, ó... Pra vocês verem, ó... Ele praticamente some. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Não ficou lindo? Muito bonito. Então, ele gruda bem, fixa bem, não vai sair, tá? Tendo feito isso, você pega... Eu tenho... Utilizei pra fazer esta decoupagem. Ó, tá vendo? Olha que linda, né? Eu utilizei este plástico, mas também pode ser feito com aqueles guardanapos, né? Que eu acho que eu já tenho outros trabalhos aí, aquelas toalhinhas de papel bonitinhas assim. Eu acho que também dá muito certo. E ainda vai ser melhor pra vocês poder colar, tá? Que essa daqui eu tive que fazer testes, né? Porque é a primeira vez que eu trabalho com decoupagem em cima deste plástico. Mas, deu super certo, eu gostei, tá bom? Você vai cortar os quadradinhos, ou seja, o que você for forrar na altura da sua barriga. E eu peguei aqui, ó... Este aqui é um guardanapo de papel, né? Aqueles guardanapinhos. E eu utilizei este daqui. Pra que desse certo o tamanho, bem certinho... Eu peguei um copo, me desci a borda e coloquei em cima. Porque vai dar certinho o tamanho dali. Olha. Tendo feito isso... Você tira toda a borda que sobrar, né? E ele vai ficar assim, ó. O seu copo, ou o que você utilizar aí pra... Esse que é próprio pra me mexer com tinta, né? Pra você fazer, você só pode molhar a borda, não? Porque senão vai grudar o papelzinho, tá? Que ele... Esses guardanapos, ele é bem... Olha. Ele é bem sensível, né? Então, qualquer coisa vai... E o que eu fiz? Você vai pegar... Colocar na posição que você vai colocar lá. Vai pegar a cola gel pra decoupagem. Ó. Coloquei um pouquinho ali. Venho com um pedaço de esponja ou pincel. Passe bem, né? Aonde vai ficar aqui o guardanapo de papel. Aí, você vem... Cuide pra colar do lado certo, né? Porque senão você cola do lado desavesso. Ó. E... Tendo feito isso... Já venho com alguma coisa pra firmar bem em cima, né? Tá bem firme. Você pode colocar até um plástico, se desejar. Tem um aqui, ó. Deixa eu fazer pra vocês verem. E passar bem forte. Pra que grude e fique bem firme. Tá bom? Olha que lindo. Após isso, você vai esperar aí secar. Tá? Vai depender o tempo da secagem do calor que tiver aí na sua cidade, né? Da temperatura. Pode acrescentar o secador também, dá certo. Tá? Tendo terminado isso, ele vai estar assim. Olha. Após seco. Que lindo, gente. Muito bonito, né? Gostei muito desse trabalho. Acho que dá pra fazer ele em potes de vidro. Vou até fazer mais pra frente. Gostei muito. E pra que ele ficasse assim, ó. Bem firme. E, ó. Parece que é o próprio plástico, né? Ele não vai sair. Ó. Você pode fazer isso que ele não vai sair. Então, o que você faz? Você vem aqui com o verniz geral. Com a própria esponjinha. Coloque em cima. Este aqui já está envernizado. Este daqui também, ó. Tá? Aí, você coloca em cima e o verniz espalhe. Somente aqui, tá? Porque o plástico não tem problema. Somente aqui em cima. No caso de sujar e você querer limpar, vai facilitar e não vai danificar o seu plástico. Certo? Agora, vamos lá. Vou explicar pra vocês aqui como foi que eu fiz. Ó. Tá vendo? Eu coloquei o plástico em cima. Coloquei antes de cortar, recortar, né? Aí, pra tampa, eu só marquei. Ó. Fiz a marcação. Eu utilizei aqui esta cola pra tecido. Deixei ela meio secar um pouquinho. E depois, pra poder fixar bem que a cola gel pra decoupagem não ficou bom no plástico, tá? Aqui. Então, pra esta parte, você vai precisar de uma cola mais potente. Eu utilizei ela e depois, ó, de tudo pronto, né? Ó. Aqui é o lado de dentro, né? Eu passei a tinta spray. Fixei aqui, ó, um parafusinho com este puxador. Aí, eu vim com a cola quente, né? E coloquei aqui e preguei. Olha. Essa fitinha aqui. Isso aqui tem até um pouquinho de cola, mas é muito fraco, né? Então, pra que fique forte. Agora, eu te dou um conselho. Como eu... A primeira peça que eu faço com este material, então, ficou aparecendo aqui a cola. Não vai dar muita diferença ou vai ficar feio assim. Por caso que as pérolas é marfim, né? Então, ficou mais ou menos da cor. Mas, você pode utilizar um papel berge ou um fundo berge pra não aparecer a cola quente, tá? Aí, então, aqui na emenda, eu apliquei estas pérolas. E aqui também. Aqui eu coloquei uma renda, ó. Uma aqui, né? Deixa eu virar pra vocês verem. Uma renda aqui. E fiz meia franzidinha aqui em cima, um babadinho. Ou seja, tá bom? Tendo feito isso, olha. Aqui também, ó. Tá vendo? Eu passei um pouco de cola quente, porque nenhuma cola, nem o Tecker Bond fixou isso aqui a ponto de não sair. Somente a cola quente, tá? Então, eu coloquei a cola quente. Se você tiver aí outra cola, fala aí pra mim que dá certo aqui, porque eu ainda não consegui uma que dá certo, tá? E a gente veio fazendo o mesmo passo a passo aqui. Ó. Aqui ainda tá molhado, né? Tem que esperar a secagem bem. Eu deixei adiantado este passo aqui pra vocês e só pra gente fazer este pedaço aqui. Deixa eu pegar aqui um que já está seco e com verniz, né? Que seria este daqui. Olha, nos meus quadradinhos, se eu colocar juntinho, vai ficar este pedaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui no meio, né? Ó. Tendo posto ele aqui, aí depois eu venho, ó. Com este daqui e vai ficar assim à frente. Vou mostrar depois, a foto do vídeo vai estar com ele pronto assim, né? Então, gente, é bem prático de fazer. Pra isto, eu utilizei esta cola, né? Pra poder colar aqui. Vou colocar aqui, ó. E vou passar pra que vocês possam ver. Vou pôr aqui em cima do prato. Porque eu fiz lá fora este processo. Até eu gosto de gravar lá fora, mas não deu muito certo, porque os vizinhos estão lá conversando, né? E daí vai sair a conversa dos vizinhos. Mas, tudo faz parte, tá? Este paninho já tá sujinho. Por causa que eu estava usando ele em um outro artesanato que eu já estou fazendo aí, preparando pra vocês. Olha, tá vendo? Aplique a cola. É bom esperar até secar um pouquinho, tá, gente? Não muito, mas assim, pra ficar em ponto de mordência, né? Que vai ficar melhor. Melhor. Eu vou aplicar ele assim, pra que o vídeo não fique muito longo. Mas, você sabe aí que você precisa esperar um pouquinho. Vai facilitar pra você aplicar, tá? Ó. Veja, verifica, né? Se a rosinha tá pra cima. E eu vou mais ou menos basear aqui onde é o meio, ó. E vou colocar. Tendo feito isso, eu venho com o auxílio aqui de um pano. Pra fixar bem, tá? Aqui, ó. Essa cola é bem potente, né? Então, sua mão vai ficar aí toda grudada. Aqui, parece que não pegou. E aqui, ó. Eu vou passar cola quente aqui. Nesta parte que vai ficar por lado de dentro. E vou colocar uma só carreirinha dessa daqui. Aqui em cima, só pra dar o acabamento. Mesmo que fique pro lado de dentro. E pra dar este acabamento aqui, ó. Tá vendo? É muito importante passar bem nas beiradinhas. Pra que ele não fique assim. E com a cola quente, vai terminar de fixar este plástico. Mas, eu insisto que se você fizer com guardanapo de papel, não tem esse trabalhão todo e ainda fica bem melhor. Tá bom? Ó. Então, eu fiz aqui agora. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. E vou pegar a cola quente pra nós podermos estar colando ali esta parte. Então, meninas, eu já colei, ó. Tá? Colei com a cola quente, né? Então, vai ficar assim. Vou tentar gravar um pedacinho aí anterior. Porque não deu certo aqui a minha gravagem. Pra mostrar pra vocês. E aqui, vai ficar deste jeito. Tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus nos permitir.